PONTA PÉ NO CELO DA BOCA Olá a todos, bem-vindos a mais um PONTA PÉ NO CELO DA BOCA Eu sou o David Francisco e comigo, como sempre, Guilherme Trindade Guilherme, não costumas tirar fotos em privado, não? Não, eu só com câmeras analógicas e só revelo no meu estúdio pessoal E depois destruo as fotografias É só para teres a memória fotográfica da fotografia É só para saber que a foto foi tirada, existe E pronto E é isso que não tens os verdadeiros criminosos, os hackers a tentarem entrar-te no sistema E tentar roubar-te o que quer ser que não seja delas Tentam entrar no estúdio, do meu estúdio Ah, é terrível, o mais terrível ainda é pessoas que são vítimas de serem acusadas de crimes Mas pronto, não é disso vamos falar aqui hoje É um bocado de downgrade se calhar para algumas pessoas Mas enfim, fica os machismos para outro dia Porque hoje temos um convidado muito especial Estou muito, muito feliz por ter aqui, por o ter neste programa Ele é uma das personagens mais conhecidas Aliás, a personagem que ele encarra, assim é que é uma das personagens mais conhecidas do wrestling português Uma cena completamente diferente daquilo que tem acontecido até agora Num projeto do qual eu penso que nós nunca tivemos o representante do CTW no Ponto da Bena Só da Boca Mas temos hoje, e isso deixa-me muito feliz Senhoras e senhores, recebam-me com um forte aplauso Super Kid, Nelson Pereira Muito obrigado, pai, isso foi a grande introdução É uma cena profissional Mas é só por causa do microfone É a única razão pela qual é boa É por causa disso Bem-vindo Estás confortável? Estás sentado numa boa cadeira? Tens uma aguinha contigo? Por acaso estou na minha cama? Ainda estou mais confortável Não estás a ter fotografias, não? Não vamos comentar nem isso E que ultimamente está tentado a correr mal Para pessoas Obrigado a todos que estão a ouvir o Ponto da Pena Só da Boca Já sabem que tudo aquilo que vão ouvir aqui Podem comentar na página de Facebook Em facebook.com.br Ponto da Pena Só da Boca Podem comentar aqui em baixo nos comentários Se estão a ouvir no wrestling.pt Se estão a ouvir no Smartdown Se estão a ouvir no iTunes Deixem-nos um rating E podem subscrever também ao podcast no iTunes Vão sempre recebê-lo antes nos outros sistemas E no Google Play também Qualquer coisinha de podcast Vou chamar coisinha É o termo que eu vou usar É o termo técnico É o termo em português Qualquer coisinha de podcast que vocês usem Que provavelmente vão encontrar o Ponto da Pena Só da Boca Se não encontram digam E eu faço o que for possível Para conseguir pôr o podcast lá Porquê? Porque podcast é vida Podcast é amor Podcast é paixão Podcast também é luta Também é wrestling Podcast é tudo Neste podcast Como já devem ter percebido Vamos falar então com o Nelson O Centro Transwrestling tem um show No próximo sábado, domingo? Rismo É 25 de março É sábado 25 No próximo sábado No Centro No Chinquilho Eu já soube o que é que CUB significava dizer Pois Eu já soube Quando eu lutava no Chinquilho Eu sabia Eu tinha orgulho Em dizer CUB Em vez de dizer CUB O que é que significava Agora tem de procurar a net Que vale é que Estamos em cenas que se dá para procurar Mas o Centro Transwrestling vai ter lá Clube União Banheirense O Chinquilho Banheirense? É verdade Da baixa da banheira Exato O Centro Transwrestling vai regressar então ao Chinquilho Com o Wrestling lá E portanto no próximo sábado E o Nelson vai falar-nos um pouco disso Vais falar um pouco mais do Centro Transwrestling Caso conhecem e tenham ido aos shows É uma forma de terem um insight diferente Caso não conheçam e estão curiosos É uma oportunidade perfeita para ouvirem falar sobre o Centro Transwrestling E Nelson Vamos a isto então, não é? Vamos! Bora! Ponta Pé No Céu da Boca Nelson, como é que Tu começas no Wrestling? Suponho que tenhas começado a ser fã Como todos nós Não, não Fala da tua carreira de futebol americano Depois como é que Pronto, o Wrestling foi assim uma Uma segunda opção, não é? Não te qualificaste para as equipes principais Estava lá alguém que te viu E resolveu oferecer-te um contrato Estava no alterofilismo e tal Sim Exato Este era a tua gímica original, aliás Tu lembras-se que idade é que tinhas Quando começaste a ver o Wrestling? E qual é que foi a tua primeira memória Do Wrestling na televisão? Eu lembro-me disto tudo É apesar Eu tinha nove anos Ok? Sei que tinha nove anos Porque era de 2003 Para quem não sabe Eu nasci na Suíça Ok? Ok Os meus pais Como o Césaro! Como o Césaro! Como o Césaro, por acaso Mas ele é da Suíça alemã Eu sou o palparecista Ah, ok És da melhor Suíça, portanto Isto sou eu a tentar engraxar Agradeço Mas já tinha nove anos E pronto Na altura Na Suíça Dava uma versão De 45 minutos do Raw Era uma versão tipo editada Então pronto Aquilo era de 2003 Então é só para dizer Que eu vi muito Triple H E muito Goldberg E não vi muito mais Mexe Isso era a altura Em que o Triple H Estava a bombar Nós ainda hoje Estávamos a falar sobre isso Guilherme Que houve uma altura Na nossa vida Ou na vida do Raw Em que o Raw Era o Triple H E acredito Se cortavam os outros segmentos Todos Era Raw e o Triple H Não é? Os cartazes Os fãs a adorar sempre Se cortavam Grande parte do programa Os segmentos ficavam Eram os segmentos do Triple H Consegui imaginar Que era a única coisa Que tu vias No programa que vias Não é? Basicamente Aquilo era tipo Os segmentos importantes Tipo um mini-event Aquela 15-minute promo Do início Que há sempre Ainda hoje no Raw E depois De vez em quando Pegavam num ou dois combates Assim no Midcard E metiam Mas de um lado era fixe Porque todas as semanas Era um gajo diferente Por isso Era uma cena que eu gostava Todas as semanas Eu nunca vi este gajo E depois a semana a seguir Vinha o outro Eu nunca vi este gajo Estás a ver? Porque como Tínhamos poucos combates Aquilo fazia Rodava do E Para o Midcard Estás a ver? Então era sempre o Triple H E o Goldberg E o Randy Orton E o Batista Era o Zé Lucien E o Goldberg Era o inimigo E depois o Chris Vanuak Era o inimigo E depois Era sempre Midcard Diferentes Por isso Isto lá era fixe E pronto O primeiro combate Que eu me lembro de ter visto Olhem lá este grande Grande combate Era o John Heidenreich O John Heidenreich Bons tempos Pronto Mas isto era Não foi ele que Lia poemas E violou O Michael Cole O que eu ia dizer Mas isto ainda foi Pré-violação Pré-violador Ok Era o John Heidenreich Pré-violadora Antigamente as histórias É que eram boas Isto agora Agora com a PGR Está uma porcaria Antigamente é que era bom E supostamente Ouvi dizer Que o amigo dele No início Era para ser Um nazi congelado Ah Ah Para lutar com o Capitão América É verdade Não estou a brincar Isto está no Google Para ver Ai meu Deus Era o John Heidenreich Era um nazi congelado Não Não era congelado Era congelado Ele tinha sido congelado Na Segunda Guerra Mundial E foi descongelado O Vince McMahon Encontrou-o Reagiu como aquele livro Mas tu não me podes dizer David Tu não me podes dizer Que ter um Um nazi congelado Ou um nazi com um gelado Qual deles é que é mais estúpido? Eu agora quero ver esse combate Guilherme Tu não podes fazer isso Ok Então Tu começas a ver Wrestling Na Suíça Tu começaste a treinar cá Se estou certo Entretanto mudaste para Portugal E começaste a descobrir Como é que descobres Que existe Treinos de wrestling E que é uma coisa próxima? Então aquilo foi assim Com 15 anos Os meus pais decidiram voltar Para Portugal Quando eu tinha 15 anos E eu disse Pai não quero Me disseram Não tem escolha E eu pronto Está bem Então disse Se tenho que ir embora Vou pelo menos Procurar wrestling Porque eu não sei como Já não me lembro Mas eu me lembro A procurar na net Sobre wrestling Porque eu sou um grande Wrestling geek E eu quero saber Wrestling em todo o lado Do mundo E não sei como Mas eu lembrava-me Que havia Wrestling em Portugal E que havia um gajo Que se amava Estónico em Portugal Que tinha uma gimmick De cantor-pinta Pronto É assim que tu sabes Que estás over Era a única Que eu conseguia Mas eu não estou a obter É a mesma única coisa Que eu conseguia Sobre wrestling Então E eu tinha pronto Só Nelson Diz-me só uma coisa Antes de entrares aí Diz-me só Quando ainda estavas Na Suíça Ou seja Com 15 anos Ou quase 15 anos Tu nessa altura Já querias Fazer wrestling E já tinhas visto Sítios? É pá É aquela cena De todos os clubes Que vêm em wrestling Sonsiam de ser wrestlers Claro Creio eu Tipo um bocado Na cabeça dele Não precisa ver Mas Olhava para mim E pensava Que era impossível Então Nunca Era aquele sonho Mas nunca pensei Que ia ser um jogo de wrestling E por acaso Descobri que havia Uma escola de wrestling Na Suíça Foi perto da minha casa Por acaso Que é a FPW Que ainda existe Que é Swiss Power Wrestling E Só que eu descobri Isso Quando eu já sabia Que vinha para Portugal Então Nunca Nunca lá fui E Pronto Eu tinha procurado Eu sabia que havia Um A Senna Que era o Tony de Portugal Que era cantor Pimba Pronto Eu sabia disso Então Eu lembrei E Quando eu soube Que vinha a Portugal Procurei outra vez Na net Wrestling português E Pronto Quando se mete Wrestling e Portugal Logo no Google Há uma cena Que vem para cima Que é O WB E Pronto E Quando eu vi Que aquilo Era em Queluz Não era assim Muito longe Onde eu morava Eu pensei Eu vou aí Que depois Não aconteceu Mas Perdeste no comboio Como é que eu posso Explicar isso Eu sou Eu sou uma pessoa Eu sou Quando tu me conheces Eu Sou maluco Mas Eu sou Dificilmente Eu vou para as flores Tipo E Tendo coisas Tipo Eu não sou um aventureiro Certo Certo Então Não conhecia ninguém Em Portugal Não tinha muitos amigos Não conhecia ninguém Que gostava do wrestling E eu não tinha a coragem De ir sozinho Para o WB E treinar Então Nunca Acabei por nunca ir E o que aconteceu Se já podemos fazer Fast forward a isso Uns anos depois Quando é que a WB Foi em 2003 Não tem A última vez Pai Acho que foi em 2003 Sim Eu sei que o primeiro Foi em 2007 Mas A última vez Não lembro Vou procurar Acho que foi em 2012 Eu já nem sei Se eu comecei No centro de WB Não Não comecei em 2000 Epá Já não me lembro Mas foi Uns meses antes de eu começar No CTW E eu comecei em janeiro Por isso Deve ter sido Acho que deve ter sido Novembro de 2012 Se não estou em erro Fez isso já E pronto E pronto O que aconteceu É que Eu ganhei Um Meet and Greet Naquele show Da WWE Com Wade Barrett E a Natalia Ena Tinha feito Um concurso Na página do Facebook Do Pavilhão Atlântico Onde era preciso Onde o objetivo Era escrever uma frase A explicar Porquê Que devias ganhar Esse Meet and Greet E Eu ainda me lembro da frase Se vocês querem saber disso Ah por favor Que sim Ok Então eu escrevi isso Desculpem Acho que isto Às vezes o meu português É um bocado estranho Ainda hoje Não é a tua primeira língua Suponho Não é Percebo perfeitamente Não há problema Não te preocupes Que muitos wrestlers Falam como se tivessem Danos cerebrais O Guilherme também Não é muito bom português É tranquilo Não é a minha cena Então escrevi Mais mandarim Escrevi Há pessoas que nasceram Benficistas Sportingistas Ou portugueses Eu nasci Wrestlingista E isto não é só ser fã Isto é uma religião E nada me deixaria Mais feliz Do que conhecer Os meus sérios Nice Eu escrevi isso E ganhei Eles pensaram Bem É melhor Nós darmos as bilhetes A este rapaz Senão ele ainda Mete uma bomba No pavião atlântico Ainda Ainda tipo Fanático Fundamentalismo religioso E o que seja Exato Ok Então ganhaste E conheceste Pronto E conheci lá O Mal dos Chaves O Mal dos Chaves E outro rapaz Que chamava-se Tiago Que eu depois Nunca vi nos treinos Eu comecei naquele tipo Viu naquele dia Mas nunca Nunca vi nos treinos E pronto Basicamente A primeira coisa Que o Mauro me disse é Olá chama-me Mauro Queeres treinar a wrestling Isso é tão a Mauro É que Tu falaste há pouco Da cena de ser difícil Para ti ao início Começares a interações O Mauro é o contrário O Mauro começa a interações Com tudo Com tudo Tipo Vê uma pedra no chão Não não Mas a questão é Sim Sim O cara Tu queres treinar a wrestling Nem é só Eu sou de treinar a wrestling É como é que batias o Rocha E eu consigo perfeitamente Imaginar o Mauro Nessa situação Do nada Virar-se para ti E dizer-te isso E foi mesmo Foi a primeira vez Que ele disse E depois O que foi engraçado É que Começamos a falar wrestling E ele perguntou-me Tipo Quem era o meu wrestler preferido E eu tipo Eu só me subirei para ele E disse assim Ah Epá Tenho boés E ele Epá Me diz É o Triple H Ou é o Edge Eu lembro-me de ter uma conversa Tipo assim E eu vira-me Epá Por acaso gosto do boé Do Johnny Sainte E depois Só me lembro-me da cara Do Mauro Olhar para mim Como é que este gajo Tipo Tipo Esse gajo Sabe o wrestling dele É Assim Achava que o Mauro Tinha regido com Quem Porque também não me admirava Que ele tenha sido Essa reação dele Não Mas por acaso Isto é a razão pela qual Estou no CTW hoje Acho eu Aquele vídeo É que Já não lembro se foi o Mauro Ou se foi o Altear Que estava com ele Mas viraram-se para mim E disseram Epá Por acaso o nosso treinador Gosto de boé do Johnny Sainte E eu Há um gajo Que conhece o Johnny Sainte Em Portugal E gosta de boé E talvez pode-me ensinar O que o Johnny Sainte faz A sério E então Fiquei em contacto Com o Mauro Pelo Facebook Depois disso E passaram uns meses E depois Eu Dia 5 de Janeiro Estás não lembro se era 2003 ou 2014 Agora 2013 O evento foi A outubro de 2012 Tal como tu disseste Então foi Janeiro 5 de Janeiro De 2013 Fui ao meu primeiro treino E Por acaso Tenho piada Porque É Na minha opinião Oficialmente Quando este novo CTW começou Porque foi ali Foi o primeiro treino na ajuda Há bom timing E É assim que eu comecei Conosci o Red Eagle Dei a minha primeira bombe Naquele dia Estava todo partido Mas Epá Soube Que queria continuar a fazer isso E foi E o primeiro treino É sempre uma Uma ganda Wake up call Para qualquer pessoa Que Que ache que queira fazer wrestling Porque se tu sobrevives ao primeiro treino E queres voltar É mesmo porque queres fazer Porque Eu lembro-me bem do meu primeiro treino Acho que já acontece A história aqui no PCB Eu no dia a seguir ao meu primeiro treino Não conseguia descer as escadas de frente E fiquei uma semana A não conseguir descer as escadas de frente Eu tinha de descar as escadas Que tinha de descer Virava-me de costas E descia as escadas de costas E no domingo a seguir Estava lá outra vez Em 2017 Na altura dos treinos Da APW Quando é que começa A tua Vou dizer Admiração Pelo Spike Dudley Epá Epá Eu acho que é mais Quando eu comecei mesmo A lutar wrestling Ok Veio depois de teres começado a treinar Então Provavelmente Porque Epá Eu cresci com o Spike Dudley Porque também Raw 2003 2004 Também estava cheio De Spike Dudley E E Spike Dudley Ele levar porrada do cane Foi uma coisa que eu vi bastante Mas O Spike Dudley é o semi-zame de 2003 Epá Epá Eu ainda me lembro E acho que toda a gente Viu aquilo Ao vivo Entre aspas Lembra-se disso É o Spike Dudley Ele levar o double shot slam Em cima da mesa Fora do rim E Não cai em cima da mesa E só a cabeça dele Bate em cima da mesa Ele cai por fora do rim Isto é uma cena É horrível Querem procurar no YouTube Procurem É horrível Mas Eu é que Quando comecei A lutar wrestling Tipo E que eu E Que sou eu Ok Tenho o físico que eu tenho E E comecei a perceber mais O que é mesmo wrestling Estar no ring É que comecei a pensar Tá bem Este gajo é genial Este gajo é É genial É Tipo E se ele consegue Eu também vou conseguir E E E também Foi quando comecei a ver mais ECW Porque Para mim O ECW Spike Dudley É que é o Spike Dudley Vem o Spike Dudley Tipo O O A gimmick de High on acid É tipo Pá É o Spike Dudley É É pá Não sei Mas No fundo Corrismo Se estiver errado És capaz de ter mais conhecimento Da ECW Do Spike Dudley Do que eu De certeza que tens Mas a ideia dessa gimmick Era Ele basicamente agia Como se estivesse Completamente Sempre em drogas E fazia coisas malucas Que E mandar-se de sítios E fazer coisas Porque estava em drogas E Basicamente foi uma forma Que ele arranjou De Digamos Compensar Não é como se Não seres grande No wrestling Ainda por cima Hoje em dia Não é como se Não seres grande No wrestling Seja uma coisa má E precisas compensar De outra forma Simplesmente Tens um Um lugar diferente No wrestling E Há espaço para todos E Por aquilo que percebo Foi exatamente isso Que percebeste Passaste de Sou muito pequeno Para alguma vez Conseguir fazer alguma coisa No wrestling Para Espera lá Porque No fundo Qualquer tipo de corpo E qualquer pessoa Poderá ter algum espaço No wrestling Certo? Ah Exatamente Eu vi Tipo que O Spike Lee Na ECW O que fez Ficar Tipo Memo Over É que Ele não tinha medo De fazer As maiores Tompes Tipo A história Então E pronto E E A guímica Era que ele Estava sempre Completamente Com LSD E Era parado Da cabeça Mas É isso que eu percebia Tipo Este 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 gajo Não tem A força Que outros wrestlers Têm Ou Qualquer outra cena Mas Encontrou a cena dele Com o corpo que ele tem Que é pronto Talvez não é a coisa mais safe do mundo Fazer estas bondes todas malucas Mas É assim que eu percebi Que Cada pessoa Pode encontrar A cena dele No wrestling Ok Não é Há uma expressão Que é I'm here for a good time Not a long time Pronto Não é mais Pode ser É bem E não sei que idade É que agora que ele tem Mas Eu acho que ele tem Boa saúde E ainda bem para eu Mas Mas E há Tipo Ele encontrou a cena dele E E fez Uma coisa Tipo as pessoas Pensavam que era impossível Um wrestler assim Chegar a algum sítio E ele acabou por fazer um Estava no main event De um pay per view Da ICW Também foi um combate Onde ele levou A maior porrada Do universo Que eu adoro este combate Vão ver Com o Mike Awesome Artcore Evan 2008 Lindo Mas E é isso Quando entras no wrestling Ficas tipo Percebes Bem o que é o wrestling E cada pessoa Tem que se criar A sua própria identidade E a sua própria personagem Encontrar A cena Que é tua E Eu percebi logo Que este gajo Este foi uma inspiração O que eu percebi Ele conseguiu E percebeu O que é que A melhor forma De ele trazer valor E trazer uma coisa Diferente ao Ao produto A que estava a participar E no fundo é isso Há sempre formas De se trazer Esse valor E de se contribuir De uma forma Especial e diferente Dos outros Para Para o geral Não é E Eu acho que Especialmente hoje em dia E E como dizes E eu sei bem Que isso é verdade Estudas muito wrestling Tentas procurar O máximo possível Acredito que vejas Muito wrestling Eu acho que não há Melhor altura Do que hoje em dia Para Qualquer pessoa Poder arranjar O seu espaço No wrestling E poder encontrar Isso E isso é Mesmo muito positivo Sentes que o Spike Dali teve uma Influência muito grande No super kid? É pá No que é o super kid Hoje Não acho Agora Porque Tipo Já fui E encontrei Tipo Depois Se queres falar Mais das minhas Influências De agora Depois Tentas falar De isso Mas Tipo Há muitas coisas No início Por acaso Outro dia Até estive a ver O meu primeiro combate Tu estiveste lá Davi É verdade Estive sim senhor Lembro-me bem Já o testou E há Um spot Naquele combate Que eu Que é completamente Tirado do Spike Dudley Eu saltei em cima De alguém Comecei aos murros Tipo Completamente à toa E tipo Eu vejo E No início Eu vi Que eu estava Tipo Mas é isso o problema Eu estava No início Eu não sabia bem Que era o meu primeiro combate Eu não sabia bem O que eu queria fazer E não sabia bem Quem era o super kid Nesta altura Então havia um bocado Copy paste Do Spike Dudley Naquela altura Então Tipo Sim Ele foi uma inspiração Porque Pá Vi muitas coisas dele E Foi uma inspiração nisso E depois Copiei-o Quando comecei É verdade Mas Quem é o super kid agora Acho que já não Já me faz Me afastei Mas temos Sim As personagens evoluem Eu havia um Tador português qualquer Que tinha Começou como A Edie Kid Ou lá o que é que era E Sempre kid Qual é que é a cena Porque Pá Éramos todos Éramos todos jovens Guilherme Éramos todos jovens E E mesmo a personagem do Fantástico Quando Quando a comecei Não era uma personagem De meio na venta Era aquele Heal puto Irritante Que se achava Que era muito mais Do que aquilo que realmente era E que estava lá Para ser humilhado Para ser quase Como o Comic Relief Porque na altura Quando eu começo Essa personagem Tenho aí 17 ou 18 anos É óbvio que não estou a pensar Estar a fazer Meio na venta Em Portugal Ou o que seja Mas lá está Tinha esse espaço Que queria conquistar E a ideia sempre foi essa Mas depois as coisas evoluem As circunstâncias mudam De repente Deixas Acredito que tinha acontecido contigo Nelson Deixas de ser um aluno rookie Para ser um dos gajos Que está lá há mais tempo E está a usar o pessoal novo Que chega E és dos que tens mais experiência No centro de treinos Ou pelo menos nos combates Que estão a ser dados O que é que é o superkid Hoje em dia Como é que tu vês O que é que é a personagem Epá Epá Eu basicamente Quando eu comecei Quando eu comecei mesmo Tipo a treinar A coisa Eu apaixonei-me Ok Por comedy wrestling Completamente Mas estou apaixonado E hoje para mim é tipo Epá É o que eu gosto de fazer Ok Não é o que eu sei fazer Mas é o que eu gosto de fazer O Chuck Taylor E o Cole Cabana São tipo Os meus heróis Tipo O dia onde eu luto com um deles Tipo Pá Podem-me matar Por exemplo O que é que tu achas Do Do Dalton Castle Epá Também gosto Gosto imenso Mas A cena que 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 me inspirou mais É que pronto O Dalton Castle É É muito Flamboyante Exibicionista Não é exibicionista Mas vamos usar flamboyante Ok É muito flamboyante Mas quando tu vês O combate do Dalton Castle É muito Pronto É muito É mais um combate sério É sério Tipo em vez Ele para às vezes Para fazer Essa história Não está a ser contada no rink Pronto A parte da comédia Não é? Exatamente Enquanto tu vês Um combate Epá Talvez também O Coltabana É que é mais assim Mas tu vês O Coltabana É que é mesmo Tipo a mim O que é Comedy Wrestling Que é Os golpes É que te fazem rir Isto é que Estes apaixonado Pelo Coltabana De Wrestling Tipo Porque toda a gente Pode chegar a um rink E dizer uma piada E as pessoas vão se rir Ok Toda a gente consegue Fazer isto Mas não toda a gente Consegue entrar no rink E com os dois movimentos Com o teu wrestling É que É que fazes rir com as pessoas Sim Quer dizer Em termos de arte Não é? Tipo está mais próximo Quase do Do mimo Ou do palhaço Não é? Que está a tentar contar Uma história com o corpo Básico E propriamente O gajo do stand-up Não é? Que vai contar as piadas E não sei o que mais Pronto E então O super kid É um bocado isso Pronto Eu tenho Eu tenho este Para quem não sabe O que é Na personagem É pronto É basicamente um O que vocês imaginam Um nerd Ok Cliché Não é muito bom Em desporto Tem óculos Tem asma E pronto É um caso É a base Em que é que transpiraste? É pá É Não sei Há muito Que vem mesmo de mim Eu sou É pá Nunca fui muito bom Em desporto Ok Nunca usei óculos Mas É pá Porque não Mas As minhas atitudes É muito eu Exagerado É aquela cena De turn up the volume Tudo foi on Isto é muito eu Depois A mesma cena Dos óculos E Da asma E disto tudo Isto é só mesmo Fui procurando O mesmo cliché E acrescentei Fica bem E o wrestling Às vezes tem que ser Um bocado cliché A questão do cliché É ser reconhecível Não é? Ou seja É tipo uma coisa Que as pessoas Entendem logo As pessoas olham para ti E percebem logo Mais ou menos A tua personagem Exatamente É isso mesmo E então Pronto A minha personagem é essa E depois Quando está no ring A coisa que eu Em vez de ter Vamos dizer O set Para ser Grande lutador Wrestling Não Eu tento De pensar Como é que eu posso Fazer um adlog De uma certa maneira Um Um hito De uma certa maneira Para fazer rir as pessoas Para as pessoas Se rirem Quando eu o faço Pronto É assim que Eu imagino O meu wrestling É assim que eu imagino Os meus combates É uma cena É uma cena diferente Eu não tenho ideia De todo o plantel Do CTW Mas é uma cena diferente Qualquer pessoa Tentava fazer em Portugal Eu não me lembro de haver Eu não ponho O Zé de Manteigas Na mesma categoria Porque não é como Se o Zé de Manteigas Fosse um lutador Ele tem os seus segmentos Mas sempre que está no ring Não se pode equiparar Aos outros E a verdade é que O superkite Pelo menos a forma Como o vejo a ser bocado Não é Um Não lutador O superkite Antes de ser o que quer que seja É um lutador Se não estou enganado Não é isso mesmo Para mim Eu gosto Eu gosto do Zé de Manteigas Gosto do que ele faz Mas é É um bocado Daquela separação Que eu fiz Que isto não é comedy wrestling É É um comedy character No mundo wrestling Não é o comedy wrestling Como eu chamo Comedy wrestling É o que eu expliquei É um bocado E já agora Nelson Tenho duas dúvidas Para ti Ok Entraste no wrestling Certo Porque tinhas interesse Tinhas gosto Começaste a descobrir Se calhar um bocado Mais o teu lugar Mas Tu pensas um bocado O que é que tu gostavas De fazer a longo prazo Tipo Tens objetivos Sejam abstratos Ou mesmo Tipos específicos Sinceramente Tipo Eu vou acrescentando Objetivos Com o tempo Um bocado Quando eu comecei a treinar Uma objetiva Era Ok Quero fazer um combate Depois Fiz um combate E E o teste de fogo O dia do teste de fogo Era para mim Como aqueles outros Que estavam lá naquele dia No Cidadão Eu parecia que era tipo O melhor dia das nossas vidas E Depois comecei Ok Eu quero fazer Alguma coisa Para o wrestling em Portugal Quero contribuir Ao wrestling em Portugal Quero que o wrestling em Portugal Seja Mais do que é agora Ok E pronto E acho que já estamos Já está a correr muito bem Estamos muito bem Nesta Nesta Pronto A evoluir Neste E agora Já estamos a evoluir Penso Oh talvez gostava de lutar Uma vez no estrangeiro Tipo Eu não tenho Eu não Epá Eu tento Eu vou mais assim Devagarinho Por-me objetivos Que eu sei Que consigo Alcançar Que eu vou conseguir alcançar Está bem Sei que há pessoas Que gostam de Pôr um Tipo Pensar logo Boa da longe Dizer Epá Eu quero ser Main event A Wrestlemania E vou trabalhar A minha vida toda Até chegar ao Main event A Wrestlemania Não Eu vou ser mais Devagarinho Ok E faz sentido Nós quando estivemos A conversar aqui Com o Rafa Que há umas semanas Foi uma das coisas Que se falou Foi exatamente isso também Ele tem uma perspetiva Muito semelhante À tua A ideia de Um passo de cada vez E eu penso no meu passo seguinte Quando tiver dado Este passo Eu não sou assim Eu tenho logo Os objetivos grandes E gosto de ter Uma grande No fundo Aquela história De apontar para a Lua E aterrar no meio Dessas estrelas Mas muitas vezes As pessoas acham Que por causa disso Porque sabem Que eu sou assim Que acho que essa é A única forma de ser Mas não é Desde que as pessoas Sejam honestas com elas mesmas Cada pessoa Faz o que é melhor para elas E viva a sua vida Da sua melhor forma Se isso é o que é melhor Para ti E é a forma Como queres viver E tens Os objetivos que tens Então faz todo sentido Esteja-se honesto Não gosto é de pessoal Que diz Não, quero fazer isto Mas depois não faz nada Para atingir esses objetivos Que não é de todo o caso O teu caso De todo Ok Eu já agora Já agora tenho outra pergunta E então assim Um nível Tipo Mais Mais pessoal Por exemplo Já falaste do Colt Cabana Falaste Pronto Falaste do Colt Cabana E Há assim algum Wrestler Por exemplo A nível nacional Que gostasses De Com o qual gostasses De ter matches Ou vários Não preciso Não preciso Não preciso Não preciso Não preciso Não preciso Não esteja necessariamente Em plural Pode ser vários É pá É pá Um gajo que lutava De calções Cor de laranja E gajo Desculpe É pá Não Vamos ser Vamos ser honestos Realista Queres dizer realista É pá É pá Eu acho que O meu lutador Português Com quem é mais Portado mesmo Seria pronto O Red Eagle Foi o meu treinador Ok E por acaso Nunca lutei com ele Ever Nem num treino Nem um combate Mesmo que anduamos No CTW Pronto Tivemos Tivemos Aqueles spots De treino Está a ver Claro Mas nunca tivemos Um combate Bell to bell Eu e eu Isso nunca aconteceu Ever Isso seria Talvez O número um Com quem eu gostava De lutar Se eu É pá Infelizmente Ele já não lute Terce Teve-se retirar Né Mas É pá Eu e o Tony De Portugal É pá Eu acho Que isto seria Tipo É pá Eu acho que Podíamos ter Grande combate Tu só querias Tu querias Trocar promos Com ele Não é É pá Não conheço Desculpem Mas É pá As pessoas não vão saber Do que eu vou estar a falar David Mas É febre da carraça E cá para cima É pá Desculpem Este homem é o meu herói É muito bom Esse é Vai o melhor momento Do Tony Na minha opinião Para quem não sabe O Tony Uma das promos A prom nunca foi a público Mas há uma prom Que o Tony gravou Num combate Em que ele fala Sobre um combate De treino Que ele teve com o Mad Dog E pá Para mim é a melhor Deixa da carreira Do Tony Deixem que o Tony Diz O Tony foi lutar Contra o Mad Dog E sabes o que é Que ele ganhou Ganhou febre da carraça Foi o que o Tony ganhou Pá Eu acho Delicioso Esta vez Plente E aquela Camisa que ele tem Naquela Prateada Não é brilhante É pá É espetacular É tão bom Como é que Portanto O teu primeiro objetivo Assim que começas a treinar É ter o teu primeiro combate E esse dia chega Estavas muito nervoso Ficaste satisfeito Depois de ter acontecido Lembra-me quem é que era O teu adversário Ou como é que estavas bocado Pronto Aquilo foi uma Battle Royale Era aí que eu tinha Sim Foi a Battle Royale Estamos indo por Portugal Ok Tem de haver E pronto Foi Éramos 14 Se não tenho erro Éramos 14 Eram praticamente Todos os alunos Do CTW Na altura Todos E uns Rassles estrangeiros Que tinham vindo Estrangeiros Para treinar Com Com o Kenzo Richards Porque Naquela altura Foi Seminar do Kenzo Richards E dos SNs E No sábado Não Sim no sábado E no domingo O show Certo E Pronto E a história do combate Era que era Pronto Era o teste de fogo Era o primeiro combate Dos alunos E o resto Era tudo rookies Basicamente E o vencedor Ia treinar Em Inglaterra Com o Red Eagle Pronto E então Fiz parte deste combate Eu estava Nervosíssimo Porque Pronto O que aconteceu foi Nós mandamos todos Virem as nossas guias De um Gearmaker Mexicano Ok E aquilo Ficou bloqueado Na alfândia Epa Ficou bloqueado Na alfândia E Na quinta-feira Ok O show no domingo Ok Na quinta-feira Eu só recebo Uma mensagem No facebook Do meu grande amigo David Quadrado Ok Que Para quem conhece Wrestling Que é da comunidade Wrestling online Talvez conheça E ele manda-me Basicamente Uma foto Da caixa É dizer Eu fui lá Buscá-la E pá E há uma foto Que por acaso Tenho no meu facebook Que é Que é verdade Eu tenho a minha Primeira guia na mão E estou a beijá-la É dizer Ela chegou a tempo Não vou precisar Lutar de T-shirt E calções Eu tinha botas E não sabia Se ia ter O singlet E realmente Não é E então pronto Isto por bem Foi os primeiros nervos E depois Claro que estava Super nervoso O meu primeiro combate Aquele show Estava a barrotar Nós não estávamos À espera De tanta gente Não estávamos Eu só não lembro Que o show Era para começar Acho que foi eu Às seis Ou às sete Uma coisa assim E De repente Vira-se alguém No backstage E diz-me Já devia ter começado Há meia hora E eu Porque ainda não começou E eu tento olhar Estava pessoas a entrar ainda Lembro-me perfeitamente disso E eu Isto é de merda Isto é muita gente É uma sensação muito É tão Parece do outro mundo A cena da gear A cena de Estás mesmo a fazer o show Porque Tu achas que nunca vai acontecer É a primeira vez que está a acontecer E ainda por cima Não é como se nós estivéssemos Na América Quando estávamos em Portugal Tu achas que é uma cena Que nunca irá acontecer E depois quando treinas Achas que nunca vais ser Bom o suficiente Para conseguir estar Num combate E depois quando realmente Estás Parece tudo muito surreal Não é? E é Eu lembro Porque Força Ah ok É pá porque Também Temos que voltar Tipo Como é que aquilo era Na altura onde eu lutava No CTW No CTW Era o centro De treinos De wrestling Era Aqui eu lutava Era um centro De treinos Havia shows marcados Não havia nada Na altura Na altura A única coisa Que podia vir Que estava planeada Que tudo pudesse acontecer Era Talvez vamos À APW Uma vez Fazer uns combates É o que aconteceu Com o Ricardo Pialoto Que lutou contigo Por acaso Estava a treinar comigo E pronto E Basicamente Nós É que trabalhamos Todos juntos Ok Os alunos todos Para construir O CTW Como é hoje Ok Que é uma Comentora de wrestling E isso foi tipo O primeiro Foi o bebê Tipo Ok Nós trabalhamos Tanto 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 Para termos Isso E É pá Eu sou uma pessoa Boa emocional E naquele dia Chorei Ok Isso Nós conseguimos Temos um show De wrestling Que nós É que Criamos Nós é que E está ali Porque nós Trabalhamos Para o fazer Fizeram não acontecer Ao vosso bebê Pois É mesmo isso É mesmo isso Tu falavas há pouco De que querias Um dos teus objetivos Era ajudar Ao wrestling português E contribuir De alguma forma Para Para que fique melhor Eu Suspeito que Quando estavas a falar disso Não estavas a falar Simplesmente em Lutar Mas também Contribuís de alguma forma Na organização dos espetáculos E na evolução dos projetos E tudo isso Não sei se tens alguma Se estás envolvido Em alguma coisa Na CTW Mais do que simplesmente Ser um aluno Se faz Se ajudas com alguma coisa Na organização Na organização Não bem Pronto Eu Durante muito tempo Fiz Era o único A fazer vídeos Para o CTW E todos os vídeos Que vocês encontravam No Facebook E no Youtube Era eu que os fazia Agora já Só há mais uma pessoa Já não ficou sozinho Até vou dar props O Ismanuel Que é o Arbitro Intervistador Videomaker É o entrevistador Des entrevistas Que tem saído Na última semana Sim é Ele é bom Ele é muito bom Ele é muito bom É muito bom Estar a ver Dá logo um ar Porque sempre foi um grande problema À exceção do Guilherme E do Axel Sempre foi um grande problema Com entrevistadores Em Portugal Porque Nunca davam Nunca punham o tom certo Para os lutadores Conseguirem responder Da mesma forma Mas ele consegue fazer isso E sabe pôr os lutadores Over da forma certa E sabe reagir Às coisas Quando são ditas Ele é muito bom Nesse papel E pronto Então ele Tem trabalhado também Nisso de mim E também Quando o Red Está indo à terra Ok Também contribui A dar os treinos Eu não estou sozinho Mas também Sou aqui Para ajudar os alunos Que estão lá Há menos tempo Por causa da minha experiência Então também Pronto Também Ajudo nisso Mas também Ao mesmo tempo O CTW É mesmo Funciona mesmo Em equipa Tipo Nós Para promover O espetáculo estranho Vamos todos juntos Quem vai pôr Quem vai pôr os postes Que vocês veem na rua Com as nossas caras Somos nós Ok Tiramos uma noite Completa Saímos E vamos Pular os postes Tipo A promoção É toda feita por nós Nós não temos Crew Ok Não temos staff Temos Temos o staff No dia dos eventos Que são alunos Que ainda não São lutadores Mas Fora dos eventos Tudo o que é Para fazer Com que o evento Aconteça E trabalhamos Todos juntos Em equipa Ok Por isso Sim Faço outras coisas Para além de ser Wrestler É verdade É verdade que eu tinha Aquele papel Dos vídeos Que era Mais ou menos fixo Mas todos No CTW Somos mais do que wrestlers E fazemos tudo E tendo em conta As coisas em Portugal Como são É mesmo preciso isso Porque senão Não dá para Para fazer mais Do que simplesmente Treinar Para que as pessoas Percebam um bocadinho melhor O projeto O CTW Enquanto projeto A ideia É sempre Ou pelo menos Tem parecido Corrige-me se estiver errado Daquilo que vejo É sempre Quando há shows São sempre aliados A um seminário Também para continuar Com a componente Pedagógica Do CTW E aproveita-se Que a pessoa Do seminário Está cá Para Talvez participar No show Pelo menos Se não estou errado Isso tem acontecido Sempre É sempre uma forma Também de trazer Público E para além Desta vertente Dos shows E seminários É a academia Nos dias normais Estou certo Quando digo isto É este Digamos O modelo De negócio Vá Se bem que É um bocado tramado De falar em negócio No wrestling em Portugal É esse o modelo De negócio Do centro de treinos É isso mesmo Pronto Logo desde o início Quando eu comecei A treinar no CTW O Red Eagle A primeira coisa Que ele me disse É Eu posso Vos ensinar Tudo Mas há Há coisas Que há Pessoas melhores Do que eu Para ensinar Pronto E então Ele sempre teve Esta ideia De De trazer Outros treinadores Para não ser só Eu Para os wrestlers Têm todos Tipo Uma experiência Tipo Para não ser Para termos Vários treinadores Porque ao mesmo tempo Assim Não lutamos todos igual Cada pessoa Tipo Cada pessoa vai apanhando Coisas de treinadores diferentes Que temos nos sinais Então Sempre Sempre foi assim Ele também Tipo Uma coisa Quando o CTW Estava a crescer Que era Trazemos estes Estrangeiros Todos Também Por Outras razões É Não só Eles têm Mais experiência E vem nos ensinar Mas depois Permite-nos De ter combates Com eles E também Ganhar esta experiência Porque muitas vezes Quando Isto é a minha Experiência própria Que eu vi acontecer É quando Há combates Que é tipo Aluno contra aluno Quando eles Não têm Muito Uma experiência É muito The blind Leading the blind Que não se dizem E com Com pessoas Que já são Mais experientes Isto não acontece Aprendemos mesmo Enquanto estamos a lutar Toda a gente Tipo Tu vejas os veteranos A dizerem O wrestling Aprende-se mesmo No ringo a lutar E isso é verdade E Quem melhora Para nos ensinar Do que pessoas Que já fazem isto Há anos Em Em mercados Onde o wrestling É muito maior Do que aqui Nada como Levar um piledriver Para aprender Como é que é Levar um piledriver Eu digo isso Sempre aos meus primos Mas eles não acreditam E os do advogado Também não deixam falar Sobre isso? Os do advogado Também não deixam falar Sobre isso É muito claro Que isto é Hipoteticamente Uma coisa Que pode ter acontecido Alegadamente Eu não tenho nada Com isso É um outro guilherme Isso é O personagem Guilherme Trindade A hora que está E está Não é o Guilherme Trindade Não é? You broke me Já agora Já agora Força Força Eu não consigo falar Agora David Tu Se calhar As pessoas Que eu conheço Que já Teve assim Montes de seminários Diferentes Já Já aprendeu Pronto Com muita gente Diferente Aliás Já tiveste Experiência Não tiveste na APW Tiveste Se não me engano Tiveste no CTW Também Tiveste no WP Portanto Correstes Acho que se calhar É uma rameira Dos grupos Do wrestling É uma rameirazinha Mas Quer dizer Só por uma questão De timing Se calhar Nunca 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 tiveste tipo NENWR Já não existia Quando eu comecei Já não existia É pena Que sempre ouvi Que eram tempos Muito divertidos Sim, sim, sim Sem dúvida Por acaso Pronto E então O que eu te ia perguntar É se tu sentiste Pronto Que essa experiência Como é que era Essa experiência Pronto Dos vários professores E tu também Nelson Também Das várias pessoas Que vieram cá Eu não sei também Em Portugal Qual é que é a tua experiência Se tiveste só De CTW Se também já experimentaste Outras escolas Por assim dizer Eu não Por acaso não Eu só treino mesmo No CTW Até agora Nunca treino na APW Já tive um seminário Com o Tony De Portugal Pronto Eu tive Uma cena De APW Mas Mas não Nunca treino Noutra escola Mas estive nos seminários Todos Pronto E o meu treino Para onde desses convidados Há algum Algum Que destacasses Então Já O Jigsaw Sim Sim Não sei se vocês conhecem O Jigsaw Mas para quem vê Wrestling independente É um nome Bastante conhecido É um dos originais De Xikara Já teve na Rival Já teve na CZW E eu Sou um grande fã De CZW Sei que Não diriam A ver o Super Kid Mas sim E pronto E também sou um grande fã De Lucha Libre E pronto O Jigsaw Sabe Lucha Libre E ele veio cá E ensinou-nos Lucha Libre Como se faz A mexicana Isso foi uma coisa Pronto E o segundo Fui com o Johnny Kidd O Johnny Kidd Para quem não sabe É uma lenda Do Wrestling Britânico Se vocês conhecem O World of Sports Style Aquele estilo Que é técnico O Johnny Kidd É uma das estrelas Daquele tempo Então O facto de ter Cá em Portugal A ensinar isso Na mãe Isto é completamente surreal Na minha criança Como é que isto aconteceu Não sei Mas ainda bem Que aconteceu Acho que isto Foram tipo Top 2 E também O Marky Skir O Marky Skir Também foi muito bom Eu estive No domingo Foi domingo Acho que foi domingo No domingo passado No espetáculo Que o Não sei se me estão a ouvir bem Que está com Um programa Não, mas é o microfone As pessoas depois vão ouvir A versão no fim Ah, está resolvido Pronto, desculpem Eu estive No seminário Não de seminário nada No show Da London London Lucha League Acho que é isto Foi o show Que o Mauro teve No último No último domingo No fundo Há duas grandes Escolas de Wrestling em Londres Há outras Mas estas duas São Pelo menos Daquilo que eu conheço Em Central London São as maiores Que é a escola Da Progress Onde eu No fundo tem sido A escola onde eu tenho Treinado desde que cá estou E a escola onde o Mauro Tem treinado acima de tudo Que é a London School Of Lucha Libre E eu fui ao espetáculo No fundo Dos alunos Dessa Dessa escola No último domingo E foi Houve tantas coisas lá Que eu Não percebi Na medida em que Olhei para aquilo E pensava Teria feito diferente Que isso só me faz Querer ir lá treinar Para perceber Porquê é que eles fizeram Daquela forma Eu quando estava a ver Do espetáculo Não fui sozinho As pessoas que foram comigo Adoraram o espetáculo Disseram que foi Dos melhores espetáculos Do wrestling A que já foram Não são fãs Artcore wrestling São público-família Digamos assim E sentem que Por exemplo São espetáculos melhores Do que aqueles Que têm assistido Nos nossos Da New Force Wrestling Por exemplo Isto vai explicar-me porquê E havia coisas Que eles viam Que eu não conseguia Compreender E isso só me fez Querer ainda mais Ir lá treinar Porque quero compreender isso E Esta história toda É exatamente para Responder à tua pergunta Em que eu acho Que é extremamente importante A ideia de teres Muitas perspetivas De wrestling Porque isso só te vai aumentar A tua A tua visão Daquilo que o wrestling é Porque qualquer pessoa Sim, exato Qualquer pessoa consegue Ensinar-te Quedas A fazer um Body slam A fazer uma Clothesline Isso é básico E toda a gente consegue ensinar Agora Chega uma altura No teu desenvolvimento E acredito Não seja só no wrestling Acredito que seja Em todas as artes Em que tu precisas Estar exposto A muitas formas diferentes De fazer aquela arte Para conseguires Abrir os teus horizontes E perceber E quando tu percebes isso Então o wrestling É espetacular Percebes que não há Uma forma certa E errada De fazer wrestling Públicos diferentes Requerem Estilos de arte Diferentes E se tu souberes E se tu souberes fazer Todos esses estilos Vais saber Dar a esses públicos Aquilo que eles querem E tu só consegues Aprender isso Falando e interagindo Com pessoas Que têm perspetivas Completamente diferentes Sobre as coisas As duas pessoas Que mais me têm Entrenado Desde que eu cá estou São o Jimmy Havik E o Darren Allen O Darren Allen É Em termos do estilo Que ele gosta E do estilo Que ele faz É no fundo É quase como Que o descendente Digamos assim Ou um dos descendentes O mais conhecido É o Zack Sabre Jr Obviamente Mas um dos descendentes Do Johnny Saint E do Johnny Kid De que o Nelson Falou aqui hoje O Jimmy Havik É alguém que tem Como sonho Participar no torneio Não me lembro do nome Acredito que o Nelson Vai conseguir dizer O Tournament of Death Exatamente Da CZW Ou seja São duas coisas Completamente diferentes Mas as coisas Que eles trazem Para cima da mesa E muitas vezes São até antagónicas São Acho que é muito interessante Ouvir esse debate Depois tu escolheres Aquilo que mais faz sentido Para ti E criares o teu próprio estilo Com isso É das coisas Que a mim no wrestling Que mais me entusiasma A ideia de De eu conseguir Explorar O cérebro de alguém Que tem uma visão Do wrestling Diferente da minha Para conseguir perceber Essa visão E abrir os meus horizontes No fundo E essas pessoas São sempre a boa força E uma coisa Que pronto Tu disseste Também Pronto É um bocado É para reagir A que tu disseste Porque uma coisa Isto foi Eu gostei muito De lhe diz Estas pessoas Que não são fãs Wrestling Hardcore Que chegaram aí E viram tipo Algo diferente Mas gostaram talvez mais Do que outros shows Outros shows Wrestling Que já viram Isso É uma coisa Que também tem a ver Com vários treinadores E para mim é muito importante Isto é a minha opinião Um wrestling show Para mim tem que ser Um variety show Tem que ser tipo O mais coisas Diferentes possíveis O melhor Ok Isto é a minha visão Do wrestling Por acaso Isto é uma coisa Que eu ouvi Eu ouço os teus podcasts Também Mas está mesmo No fundo da lista Tu vais ouvir os outros bons E depois Quando tens de chegar Aos mais ou menos É quando tens lá os meus Epá Não há wrestling Não há wrestling Hoje Eu ouvi a entrevista Com o Rafa E uma coisa Que o Rafa Diz em Cristo É que Ele quer fazer wrestling Para quem gosta De wrestling Não é o que ele diz Porque Para ele é tipo Pronto Somos Somos 200 Mas Ele quer fazer wrestling Para aqueles 200 E eu Isto é uma coisa Tipo Eu tenho Uma opinião Completamente diferente Eu quero Tipo Atingir o mais Pessoas possíveis Com wrestling E Eu acho que É assim Que Eu acho que temos A ser uma interidade Também no CTW E é por isso Também que somos Completamente diferentes Tipo Por exemplo Eu Eu faço comedy wrestling Talvez Há pessoas Que Que não gostam De wrestling Mas vão se rir Com o que eu faço Por exemplo Há pessoas Que não vão gostar Do que eu faço E vão mais gostar Do Art Flyer Também um wrestling CTW E vão gostar Dos 630 E dos shooting stars E dos TassK Specials E depois Há pessoas Que vão mais gostar Um combate Heart Hating Tipo A Japão E pronto Eu acho que Eu acho que é isso É que Temos que fazer Com que Toda a gente Sejas fan wrestling Ou não Possa Vir a um show Wrestling E prestar E E isso Contribui A sermos Todos diferentes E E temos As nossas Prórias cenas E Tirarmos as coisas Diferentes De Cada treinador Que vem cá Dar um seminário Etc Pronto Era só para reagir a isto Eu acho que isso é Eu acho que isso é muito interessante É E Lá está Não há Não há certo nem errado São só perspetivas diferentes E opiniões diferentes Fazer as coisas E é uma coisa que Eu ouvi aqui há uns anos Dita Por um Veterano Do wrestling nacional E Que é muito verdade É bom haver projetos diferentes Porque Projetos diferentes Fazem com que pessoas Que não tenham oportunidades Num sítio Tenham oportunidades Noutros E que pessoas Que têm Perspetivas diferentes Em relação ao wrestling Consigam juntar-se Para fazer a cena deles E Isso é muito bom E o que dizes é verdade Eu Como o Rafa disse O WP Quer criar Se calhar um pouco E é uma realidade A que eu estou muito exposta Por isso é que se calhar Faço esse paralelismo Se calhar um pouco Como a Progress criou Porque Quer criar Um nicho E a marca Que existe À volta Do WP E São os fãs Do WP Que vão ver ali O WP Que sabem que ali há É um Não sei se nicho É a palavra certa Guilherme Sabrás-me é o que eu Mas acho que É o que se quer Ao contrário O CTW Procura Nos seus esforços De promoção de show E o que seja Atrair os fãs Que não são do wrestling Ou aqueles que se lembram Do wrestling há 10 anos E que Se calhar vai ser giro Vamos ver o show Um bocado O CTW Tem mesmo Esta mentalidade É um espetáculo Pronto Vamos tentar Fazer um espetáculo Com toda a gente Um espetáculo local Ok É por isso Por exemplo Nós talvez Não estamos tão envolvidos Em internet Como o WP está O WP está A procurar Os fãs wrestling Que estão na internet Que veem o Smartdown Que vão ao wrestling.pt Que pronto Tipo O WP está A procura De qualquer pessoa Vem da rua Eu já tive E já aconteceu Já houve pessoas Vieram ver Os shows do CTW Que nem WP vêm Tipo Não vêm Viram o póster Pensaram O que é que é isso E foram ver E adoraram Também E isto Para mim isto é a melhor coisa Que alguma vez pode acontecer É Virem pais Ok Ser comigo A dizerem Que pronto Só vieram Para acampalhar Os filhos Mas que Adoraram E depois No show a seguir E isto já aconteceu Eu viro o pai Ou a mãe Era um pai Era um pai Viro o pai E eu falo Então vou seguir Gostei Ah eu não vejo Hoje Foi com a mãe Mas eu tinha que vir Isso é muito bom É a melhor cena É a melhor cena Porque É É pá Wrestling ao vivo É a melhor cena do mundo Ok Para mim É o amor Da minha vida E Conseguir Transmitir esta emoção Às pessoas Tipo É pá Elas Gostaram Do espetáculo De wrestling Que eu fiz O CTW Que nós fizemos E Nós Criamos um fã Então Também Isto é um bocado O nosso objetivo É Em vez de Ir buscar só os fãs Que já existem Por que é que não vamos criar mais E Pronto É um bocado assim Que nós tentamos organizar Os nossos espetáculos E O nosso produto É É mais isso É Tentar Dar uma coisa Variada Para podermos ir buscar A maior variedade de pessoas E como é que te aches À cena Do pessoal A acusar E não é só o CTW Que acusa O wrestling português De não pôr As coisas na net Grátis Para os fãs verem E que isso não cria fãs E o que seja Ok Então Eu só digo uma cita Ok O CTW Começou em 2014 Dia 24 de agosto Com o teste de fogo Ok Temos As promos todas Na net E trouxe as pessoas Ok Por isso isto Entras para as provas Ah então a net Afinal é útil Traz pessoas Vocês tinham que pôr os combates na net Ok O CTW nunca pôs combates na net Antes deste tempo Ok Agora em 2017 Pusemos um ou dois combates Na página do YouTube Então E O facto é Que O nosso último show O estado do sucesso Que fizemos no dia 18 de fevereiro Estava a barretar Gente Ok Por isso É De um lado Eu percebo De De pôr De pôr os vídeos na net E etc Para me ver Mas Epá Isto é o povo português O português é um preguiço E não me digam que não Isso é alguém Que sabe Disseste Porque não começaste português Consegues fazer a comparação Pois Exatamente Olha Obrigado É que o português é um preguiço E o português vai pensar assim Porquê Que eu vou Levantar o meu rabo Para ir até à ajuda Ou até que é luz Ou até portibão Ou até sei lá onde Pagar 5 euros Para estar sentado Na minha cadeira Talvez ao pé de alguém Que cheira mal E E ver o wrestling ali Quando posso Ficar em casa Sentado no meu celular Ou na minha cadeira de computador A ver o show A bola ou na net Ou na sanita Pronto Tipo Eles têm Esta mentalidade E Isto Pronto Agora estou a falar um bocado Que eu vejo do exterior Mas talvez o Guilherme Pode me responder a isto Eu acho Que as crowds Por exemplo do WP Aumentaram imenso Imenso Desde que eles começaram A ter Mais uns shows Assim Que não vai tudo para a net Do que antes Quando eles faziam os WP 1, 2, 3, 4, 5 Que ia tudo para a net É assim Eu não sei Se é por causa disso Acho que ajuda De vez em quando Lançar um ao outro Que é para as pessoas Para reduzir o risco Porque lá está Comprar um bilhete É sempre um risco E assim tu vejas É pá Afinal aqui Qualquer coisa interessante Se calhar Vou arriscar Porque pronto É o teu dinheiro Tu pagas o bilhete Antes de ver o espetáculo Não é ao contrário Pronto Mas da minha parte Posso dizer que O que geralmente acontece É as pessoas vão Um espetáculo Porque têm curiosidade E é verdade Que o que tu dizes Muitas vezes são pessoas Chamadas comunidades Wrestling Ou o que for E depois trazem mais pessoas Porque gostam E porque só dá para ver ao vivo A verdade é que a história A venda de bilhetes E é aquilo que o Nelson diz E eu concordo plenamente Prova O contrário Das pessoas Da opinião Que as pessoas têm Em relação a pôr as coisas Não as pessoas todas Não é Mas O argumento Não as pessoas O argumento Prova que o argumento A favor das coisas Irem para a net Está Está desacreditado Porque Eu acho que é uma maneira De vou fazer um espetáculo Do início ao fim Vou pôr o show inteiro Não sei o que mais Acho que isso Não Porque É isso Tipo Não é só Tipo Há outras formas De usar a net Meter Music videos Meter Outras coisas Promos Tipo Há tanta coisa Que se pode usar Para poder ver espetáculos Sem ter que pôr o espetáculo Depois inteiro Porque Epá Eu vou dar um exemplo Isto é um bocado diferente Porque era um show à borla Mas mesmo assim O CTW Teve um show Em setembro passado Na Praça Paiva Cosseira É isso que chama Certo É Na Praça Paiva Cosseira Pronto Era Gratuito Quem quisesse Aparecer Aparecia E via o show E eu lembro De aparecer um Banho de turistas Alemães Que vieram a ter tenido Tiraram uma foto ao tenido E eu fui falar com eles E Eu primeiro Como eles eram alemãs Eu pensava Que vinham Da minha Shoot Live Ok Porque eu tenho um trabalho Pronto Trabalho numa empresa internacional Onde há muita gente alemã Eu pensava que eles tinham Tinham Ouvido falar disso Daí E depois Eles acionaram Não Por acaso Tipo Nós estávamos no hostel Saímos do hostel Vimos um póster E vimos Olha Está ali um gajo Com uma bomba de asma Ele parece bem engraçado E foram ver Então Isto é E tipo Não faziam Não faziam ideia Do que aquilo era Tipo Às vezes Só mostrar Um pequeninho Um Um grain of salt Já As pessoas já são Tipo Curiosas E às vezes Às vezes É melhor Mostrar este Pontinho Só para deixar As coisas curiosas E depois as pessoas vão ver Para ver o que é Do que mostrar tudo logo É um bocado como Quando há uma rapariga Se tens uma rapariga Que está vestida Mas que tem um decote Um bocadinho mais Está a entrar no No campo do wrestling É um bom paralelo É um bom paralelo Tu vejas assim A rapariga É Ela é muito chira Tu vejas a rapariga Logo nua Já a viste O que é que queres ver mais A personalidade dela Ela pode ser muito chata Nelson É verdade Ela pode ser chatinha Ai Peço Ela pode não ter Conversa nenhuma interessante Eu isso não suporto Ou não gostar de wrestling Ela pode ser Ela pode ser lá Toda popozuda Mas se não É pá Se não consegue Conversar sobre teorias de canto E o que seja Para mim não quer nada com isso Mas sou eu Não tenho Eu quero que ela tenha Muitas opiniões Sobre psicologia de rindo E overbooking Já houve uma Já tive uma conversa Com minha das minhas Ex-namoradas Uma das várias É pá Um gabarolas Este Nelson Já teve mais que uma Infelizmente Não sou assim Muita Ela fez-me a pergunta Assim Eu acho que Não sei se ela estava a brincar Mas eu lhe dei muito a sério Se eu gostava mais dela Ou do wrestling E não conseguia responder Porque ela não ia gostar Da resposta Já tive conversas Já tive conversas Eu normalmente Tinha respondido assim É assim Eu Todos os treinos Fodem-me o corpo Tu Eu Se é pá fuder Bom Queres Aproveitar este Este fórum público Para Responderes a mais alguma coisa Que te apeteça É pá Há mais alguma coisa que esteja a fazer Com o comichão É pá Não É pá Eu só queria Eu só queria dizer isto A todas as pessoas Que estão a ouvir isso E que Ou não me conhecem Ou conhecem Ou E pronto Ou pessoas que não conhecem o CTW Sobre isso O WP Coisas assim Eu só quero Dizer pá Amor Ok Nós O mais importante É que Desculpa Querido Desculpa Amor Sim Amor Paz Wrestling Ok Nós gostamos de todos Wrestling Somos todos Fãs de Wrestling Somos Agora Três grupos Não Quatro Cinco É pá Não vou contar a WSW Somos quatro Ok Com Quatro Visões diferentes Do Wrestling Como quatro Pois está Não é CTW WP APW E MLW Não sei o que ia voltar Mas não está na noção É pá Vi fotos dele Acostridas em rins Mas isso era Porque eu acho que E se alguém de MLW Estiver Óbvio Que me corrijas Se estiver errado Mas Um combate de wrestling Faz parte do espetáculo De circo que eles fazem Ah Ok E eu lembro-me que Quando acabámos a tour de MLW E depois o Máximo Recomeçou a fazer shows A arena Eram três partes Era o centro Que era a arena de circo De um lado Estava o ring E depois do outro Estava aquela coisa Das motas O poço da morte Não sei Se bem que eles anunciaram Na página do Facebook Tiveram Um espasmo Depois de morto Vá De que iriam voltar à vida Que estavam a planejar Novos shows Se vai realmente acontecer ou não Sabemos como é que são Estas coisas no wrestling português Mas Seria mais uma oportunidade Para espetáculos Ah e já agora Não estou a incluir A WSW Não é porque eu não gosto dele Não estou a incluir A WSW Porque É pá Não sei como é que vai ser agora Mas até agora Foi esse tipo Uma coisa muito Pouco regular E a minha vez em quando Faziam um show aqui Depois ficavam Em aeiras Durante um bocadinho Depois voltavam E depois ficavam em aeiras Durante um bocadinho Só por causa disso E a WSW não é um grupo É uma promotora É Usa o talento Que existe E no fundo Usa muito talento Do WP Então Pronto Exatamente É Exatamente Então é sério Somos quatro grupos Quatro decisões diferentes Mas No fundo Gostamos todos o wrestling Fazemos todos É uma coisa E É pá E não temos A realidade é essa É pá Não sei Não conheço cada pessoa pessoalmente Mas no geral Nenhum de nós Tem problemas Com outras pessoas Dos outros grupos E Eu às vezes Leio muita coisa na internet Sobre Rivalidade E Eu ainda me lembro Quando Quando houve O nosso último show O Wrestling.pt Partiu alguma coisa Sobre o show E um dos meus comentários Foi E agora vai haver Uma Monday Night War CTW E tipo Não Porquê? Tipo As rivalidades E as guerras Foram criadas Tipo mais Pelos Pelos fãs Do que pelos Vestas em si E então E estás É pá É contraprodutivo Olha E agora Já agora Vou contra-argumentar Se não te importas Porque tu Espicaçaste a minha mente De escritor Das minhas Storylines Preferidas Do Da WS São sempre aquelas Storylines E mesmo E mesmo Promos Certo? São aquelas que têm Um fundinho de verdade E quando eu digo verdade Não é uma verdade absoluta É aquilo que as pessoas acham Certo? Para a gente Especialmente no wrestling As pessoas têm imensas certezas Ah, este não gosta nada De não sei quantos Este está aqui dormiu Com não sei quantos Eles na verdade Odeiam-se Blá, 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 blá Pronto E muitas vezes Estes fãs Sabes fãs Acabam por ser Muitas vezes Aqueles que Mais facilmente São Workados Por assim dizer Precisamente Porque Porque acham Que sabem tanta coisa Não é? Que se espalham Um rumor Qualquer Pronto Eles acreditam E depois Os lutadores Conseguem usar isso A favor deles Certo? Sim Se tu estás a dizer E eu concordo contigo Que essas coisas São criadas pelos fãs Certo? Que existe uma perceção Que é criada Não pelas pessoas Não pelas pessoas envolvidas Não é? Não pelas personagens da história Mas pelo público Certo? Se isso não seria Imediatamente Uma coisa Que teria interesse Como storyline Para o público Para esse mesmo público Sim e não E eu explico porquê Porque O problema É que Não sei como está agora Como ouvi muito É que não está Aquela coisa Porque Epá Rivalidade Não é bem realidade Mas concorrência É normal a ver Ok? Porque temos todos O mesmo produto Mas temos formas Diferentes de o fazer É como é normal Haver uma concorrência A Pepsi e a Coca-Cola É a mesma coisa Mas feita de forma diferente Isto é normal E isto eu acho bem Porque Epá Dá mais Dá mais variedade Para o público Mais uma vez Há quem diga Que por exemplo Que a melhor altura Para o wrestling Foi precisamente Quando havia concorrência A sério WCW WWF Sim Mas o que eu estava a falar É que Eu vejo isto muito E dos dois lados Ok? Não só de um Dos dois lados Pessoas que Porque acham Que há uma confusão Ou não sei Que vão escolher lados E isto é que eu acho Que é mal Tipo Certo Como por exemplo Tens o Benfica E o Sporting E porquê que as pessoas Não podem só gostar de futebol? É isso É basicamente isso É É pá Podes gostar Mais de um estilo Ou de outro Mas julga depois De ver Porque eu vejo Muitas pessoas Por exemplo Ah Fui ao show Do CTW E o CTW É muito melhor Do que o WP Não sei o jogo do WP Não mas vim a meta E já fui ao show do WP E foi muito melhor Porque houve assim E aquilo é feito assim E não é feito assado Mas já foste ao show Do CTW Ah não Porque eu sei que Eu vou gostar Mas Nelson Eu percebo isso E concordo 100% contigo Acho que isso não é uma Acho que para já Só ganhamos todos Em apoiar o Wrestling Seja ele Qual for Não é? Mas eu Para caso Acho que Quando tu falas de concorrência Eu até acho que Não sei se isso é reconhecido Pelas pessoas Mas eu até acho que O Wrestling Tem uma Especialmente em Portugal Tem uma Relação muito mais Simbiótica Do que de concorrência Eu acho que Por exemplo Se tu tens um show bom Certo? Por exemplo A CTW Faz um show bom O CTW Então Desculpa Um centro de treinos Desculpa Eu disse sem querer Hã? Peço desculpa Sim, sim, sim Portanto O CTW Faz um bom show Certo? E então As pessoas que vão ver Esse show Especialmente se forem Pessoas que não estão Que não estão super dentro Do Wrestling Podem pensar É pá, isto do Wrestling É giro Ou isto do Wrestling Português é giro Se calhar Se virem depois Um show Do WP Ou da APW Ou o que for Podem pensar Em ver E se calhar Antes não viam Precisamente Pronto Tomaram aquele Primeiro risco De ir ver um show E esse show foi bom Portanto Nesse aspecto Por exemplo O WP Ter shows bons Também E muito concorridos Pode resultar Também em mais pessoas Também terem curiosidade Pelo CTW Eu acho que Se alguém Vive na Baixa da Banheira E viu O vídeo De resumo Do Rafa Cougar No site do Record E depois Quando sai de casa Depois de ver o vídeo Vê um cartaz Do Centro Treinos Na rua Vai saber que Vão ver Bom wrestling Não é Não é uma imitação Rasca portuguesa O wrestling Em Portugal É bom E isso Provavelmente Vai ficar com mais vontade De querer ver O espetáculo Porque viu E viu que aquilo é bom Até porque Felizmente Pelo menos Até agora Acho eu Não tem acontecido Por exemplo As várias organizações Estarem a tentar Fazer shows No mesmo dia Não Têm sido inteligentes Ao ponto de Separar Mas quando está a falar Mais de concorrência Estava mais a falar Tipo É pá É mais amigável É tipo É pá Agora o WP Teve um grande show Tipo Está a grandes reviews Nós queremos fazer Tão bem Ou melhor Mas tipo É para nós Está a ver É ótimo Mas acho que isso é ótimo Se te motivar A tentar fazer Um show melhor É isso que eu queria dizer Não era tipo Incorrência Tipo Vamos fazer este caso Não é nada disso Está a ver É exatamente o contrário É pá É normal Nós tentamos sempre Superar os outros É normal É o desporto Sim Eu por exemplo Eu sei que o O Rafa O Salvador E a Kelly Não sei se deve ter Mais gente Foram ver o show Anterior Do CTW Pelo que eu percebi Gostaram muito Ficaram com ótimas Opiniões De muitos Dos lutadores E acho que A maior parte Quer dizer Pelo menos a maior parte Das pessoas que eu conheço Dentro do Dentro do wrestling Estão interessadas Em ver WSW Espero que também Estejam interessadas Em ir agora Ao show Do CTW Pronto Eu sinto mesmo Que essas coisas São sempre É um loop positivo Estás a perceber? Tipo Se os shows Foram bons É bom para toda a gente Se as pessoas Foram aos shows Uns dos outros Acho que é bom Para toda a gente E acho que é mais saudável Do que precisamente Essas guerras Fictícias Que as pessoas Acham que existem Comenta isso É pá Apoiam o wrestling Em vez de andar A comentar Que um é mal E o outro é bom E o outro É pá Apoiam o wrestling Tipo Se é para dizer mal É só por dizer Tipo Se é para ser construtivo Sejam construtivos Eu tenho muito gosto De ouvir os comentários De toda a gente Mas se é só É pá Se é para criar Confusão É pá Eu sei que estamos na net E que a net É criada para confusão Eu vou te dar uma teoria Já agora Desculpa A minha teoria é Tu conheces aquele Vídeo clássico Do rapaz Que diz Do homem Feito Que diz Que pá It's still real to me Dammit Sim Esse clássico Pronto Apesar das pessoas Terem noção Que não é uma competição Literal Como Será o UFC Ou o que for Certo Eu As pessoas adoram Aquele sentimento De Ok Eu estou aí Ver um espetáculo Mas Estes dois Odeiam-se mesmo Mas Quando o Cougar Começou a sangrar Aquilo Estás a perceber Tipo Aquilo Foi Tornou-se a sério Pronto As pessoas adoram Tal como adoram Ir ao cinema E subitamente Esquecerem-se Que estão sentados Ver um filme Não é Tipo As pessoas adoram Aquele sentimento De Pronto Aquilo se tornar real Não é Desta fantasia Maior que a vida Tornar-se real E Até certo ponto Eu não sei Se essas Guerras Que as pessoas inventam Não é um bocado Na esperança De Termos nós As nossas Pseudo Feuds Coisas que depois Se reproduzem Estás a perceber Tipo Acho que é uma Vontade Do wrestling Ser real Claro Não Por acaso Não é boa teoria Por acaso Nunca tinha pensado Nisso Eu Fizeste um ponto Há pouco Que eu achei Delicioso E gostava de trazer Aqui de novo Porque tu Disseste Que Quem estavam Hoje em dia Que estavam a fazer A rivalidade Para si Que eram os fãs Que estavam a fazer Essa rivalidade E é verdade Eu vivi Nos tempos Em que A PwP Tinha Uma ódia Até mesmo Legal E processos E o caralho E E não é o que está A acontecer hoje Pessoal 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 Sentem-se aqui na cadeira Ouçam Não é o que está A acontecer hoje Pessoal da LuP Isso é uma cadeira Não me enganos outra vez Juro que não está A gravar Guilherme Mas O pessoal da LuP Vai com gosto Ver os shows Do CTW E gosta Eu fui ver Um show do CTW Dias depois De ter ganho O título da APW E não fui sozinho Houve pessoal Da APW Que foi do Algar Ver o show O pessoal Do Centro Treinos Acredito que Não sei se Tenho ideia Que não foram A nenhum show Do WP Desde que começou Mas acredito Que não é por falta De vontade Os lutadores Não têm problema O Nelson Está no podcast Do gajo Que vai ser Um main-evento Do próximo WP Dia 9 de Abril Não era por isso Que eu queria fazer Mas ainda bem que fizeste Foi bem mentira Vamos Pessoal Não se passa nada Não se passa nada Já viu O David E a batalha a mão E não E não a lavou depois Já agora Já agora Sim Olha E quando apertaste a mão O toque do David Foi leve Ou foi Foi com força Quero que eu te diga Se ele é este tipo Ou não Não é para saber Se é o secret handshake Dos lutadores Ou não Pois Sim Fãs Acalmem a pipoca Divirtam-se com o wrestling Está bom E há pessoal Isto do wrestling É menos excitante Que vocês estão a pensar Desculpem lá Mas se fosse É assim Se os Marques Se os Marques Querem acreditar Que há uma feud E querem fazer vídeos De uma hora e meia A explicar Porquê que Os O Wrestling Futebol Clube E os Lords Ducatos Federation São Um é melhor Que o outro É pá Deixa-os brincar Faz parte da diversão Também não vais dizer Aos putos Que o Pai Natal Não é a série Não é? Próxima série Da SIC Vai ser Camilo Filho No Wrestling Ele Todos os dias É o lutador No Wrestling Futebol Clube Eu gostava de ver Essa série Luta livre Americana Eu vi Eu vi O Camilo A fazer Estão os dois mortos Desculpa Desculpa É perfeito Para o papel Não consegui Vou fazer um ao par Já agora Força Por favor Tira-nos daqui Nelson Sim Nós estamos Num poço Por favor Salva-nos Então Vão todos Ao site do arquivo Do RTP E veem as entrevistas Do Tarzan da Borda Que estão lá Isso é muito bom Por favor Recomendo vivamente Estive a ouvir No trabalho As duas entrevistas Do Tarzan da Borda No arquivo Do RTP Como Nelson disse Porque o homem O homem vive a gimmick E eu acho piada Também por acaso Uma coisa que eu gostei muito Estive a buscar o YouTube Do CT Labo Foi que puseram lá A reportagem do Galã Da Sport TV Porque a verdade é que Infelizmente Não há assim tantos registros Dessa época De ouro Do wrestling em Portugal Diz? Há muito pouco Eu tenho o livro Do Tarzan da Borda Ok Que eu encontrei E foi tipo O tesouro É a coisa mais linda Que eu tenho O de saúde Sim Mas também tem muito Tem muito Tem lá do biográfico Já E é muito bom E tipo Epá E é uma das únicas coisas Que existe Sinceramente Sim, sim, sim Não E por exemplo Eu só Recentemente Pai há menos de um mês Descobri da existência Do Carlos Rocha Nós tivemos Um lutador português Que lutou na WWF Lutou pelo título Inclusive Main event Main event Quer dizer E Epá E tipo Ninguém Ninguém sabe Particularmente Ele desapareceu Não há assim Grandes registros Que é uma pena Porque é uma Pronto É uma parte da nossa história Do wrestling E eu já ouvi dizer Acho que O wrestling nacional Que ele já tinha morrido Mas se vão A wikipedia Há uma página Dos wrestlers Mais velhos Ainda vivos Eu acho que ele está Tipo em segundo Em terceiro Por isso Segundo wikipedia Ele ainda está vivo E uma coisa Que eu adoro É que todos os wrestlers Portugueses Que eu já vi Que têm tipo Ou na altura Tinham mais de cento Se tento Ou o que for Dizem sempre Isto Deem-me dois ou três meses Para me preparar Isto realmente O bichinho do wrestling É uma coisa Isto é porque No tempo deles Não havia Não Não era assim tão difícil Não tinham dado As mãos de sócios E o que seja O finisher do Carlos Rocha Era um dropkick Bons tempos Bons tempos Estás ali Num headlock Durante meia hora E depois acabas Com dropkick E as pessoas passam Fog Muito é bom Não há telemóveis Para virar Para ficarem com a adição No outro lado É o que se passa Nelson E agora Como é que tu vês O teu 2017 No wrestling Epá Primeiro Pronto vai ser O Eron Se tens algum objetivo Se O que é que achas Que vai acontecer Epá O que vai acontecer É que eu vou ter O E-Combat Muito mais do que já tive Em outros anos Sempre bom Porque vamos ter Muito mais eventos E o CW Vai ter muito mais eventos E pronto Então se já Primeiro isso Vou ter muito mais combates Espero eu Conseguir lutar Lá fora Ainda não sei Onde é que é Lá fora Ok Mas tipo Noutro país Já voltei A minha querida Suíça E já treinei lá Com a tal SPW Que eu descobri Uns meses antes de ir embora Por isso Talvez seja com eles Era fixe E pronto E não tenho Um objetivo fixo Mas Mas pá Wrestling Só fazer wrestling Fazer mais wrestling Cá estaremos para ver Digam-nos Se tem Todas as opiniões que tiveram Todas as coisas que vos passaram pela cabeça Doutora desta conversa Facebook.com Barra Pontapé No céu da boca Pontapé No céu da boca Epá Isto foi muito divertido Nelson Gostaste? Eu epá Fico muito feliz Por acaso Fico mesmo muito feliz Por te ter Por termos tido aqui No fundo Como é que as pessoas Podem encontrar online? Podem me encontrar Então No facebook Então É facebook.com Barra Superkid MP Ok Podem me encontrar No twitter Em É Nel N-E-L Pereira Nel Pereira Nel Pereira Parece o Nel Monteiro Ou seja E Podem me encontrar Também no instagram Também é Superkid MP E só uma coisa Por favor Quando vão escrever O meu nome No título Deste podcast Superkid É com S maiúscula E uma palavra Não é Super Espaço kid Não é Super Com o Q maiúscula Mesmo quando aquilo está tudo colado Ah perna Era como eu ia escrever Tudo colado O Q Minúscula E o S maiúscula Então não é super Não é super tracinho kid? Não Dói mal É certo Dói mal Vamos deixar o Nelson Ansioso Por ver como é que o nome dele Vai sair no podcast Guilherme O que é que tens para nós? Tenho um grande abraço Olha Vou fazer uma recomendação Há uma grande fã de wrestling Quem? Eu? Sim Que é a minha co-escritora Co-escritora E ela desenha a BD que eu faço Que é a Bruna Rosário Aliás Que é a Mignon Que é o nome artístico Já quebrei aqui o que é feio Vim falar do Mark Calloway Feito estúpido Pronto Não Mas E queria fazer plug A página dela Que é Mignons Art Portanto M-I-G-N-O-N Apóstrofe S E depois arte A-R-T Pronto De procurarem Mignon Mignons Art É isso O Edafish Poderão encontrar o link Na página de Facebook Do Ponto Aperto Sabe o que eu vi Que eu perdi o Twitter O teu Twitter Vês? Eu prometi Sim, sim Fizeste tudo muito bem Fizeste tudo muito bem É um ótimo Twitter Cheio de amor A mim podem encontrar-me De forma mais fácil E ainda por cima Com o esposo em português Que tenho feito recentemente Facebook.com Barra Fantastic David Francisco Ou para procurar Por Fantastic David Francisco No Facebook Deixar lá o vosso like Que é a forma mais fácil Nelson, fala-nos do show Do próximo sábado Sim, então CityW Burning Hell Como é Burning Hell Que é mais lhe dizer em inglês Dia 25 de Março Então é este sábado Começa Se não estou em erro Às 5 da tarde Ó, abre as portas Às 5 da tarde Eu estou muito mal preparado Para isso Vou ver o cartaz Estás casado Que eu apoio-te nisso Estou muito mal preparado Acho que abre às 5 As portas E começa o show Às 6 É isso mesmo Estás à procura Do cartaz também Pelo menos no Facebook Diz que começa às 6 Por isso É isso mesmo Já podem comprar Os bilhetes Basicamente Basta mandar Uma mensagem No Facebook Do CTW A dizer que Querem comprar o bilhete Nós temos Os dados Vocês fazem a transferência E está reservado Estão na lista Combates já anunciados Claudia Bradstone Vá lutar Com Talia Davis Para quem não sabe Quem é Talia Davis É uma rapariga Que se estreou No último evento Estado de sucesso E que me deu Um murro nos tomates E que doeu Epa Também anunciado Red Eagle Contra O pai grande Leo Rossi Não gosto dele Espero que ele leve Uma grande Até o Leo Rossi Pronto Ele disse Que o Red Não lhe ganhou Então Vão ver Um contra um Para ver quem ganha E Eu vou lá estar O Artflyer Vai lá estar O Mad Dog Max Vai voltar a Portugal Que eu sei Que em todos os Estores do CTW O Mad Dog Max É sempre muito popular Por isso Venham Os bilhetes Começam São Ou 5 euros Para o bilhete normal Ou 10 euros Para o bilhete VIP Que foi Eat and greet Com um póster Para ser assinado Etc Venham Vai ser giro Vai ser divertido E pronto Passem pela página Facebook do Centro Treinos Facebook.com Barra CT Wrestling Se não estou enganado Ou se procurarem CTW De certeza Que é das primeiras Se não a primeira Que vos aparece Porque eles lançaram Entrevistas Aos intervenientes Nestes dois combates Que o Nelson acabou de falar E ainda uma entrevista Ao Super Kid Que podem ver lá Se quiserem saber mais Sobre as personagens Ver um bocadinho mais Do que seja Tem lá Tem lá um Public Service Announcement também Portanto se quiserem Conteúdo do CTW Ele existe Ele está lá Podem ir à página Do Facebook Para ver Na semana Não Duas semanas depois Do espetáculo do CTW Então a 9 de Abril Eu regresso a Portugal Estou muito ansioso Por isso Vou ao Centro Chão da Cática Luz Ao chão do WP Estar no combate principal Campeão contra campeão Título contra título Eu contra o Salvador A 9 de Abril De certeza que vamos ter Mais oportunidades Para falar sobre isso Nos próximos PCBs Antes da Wrestlemania Caminho de lá E podem reservar A bilhete Sem wrestling.pt Barra batalha Acho que é tudo Em termos de plugs Não sei se alguém Quer plugar mais alguma coisa Uma padaria Que têm na vossa rua Epá Os meus nudes Já foram leakados E vão sair em breve Olha Posso dizer Tipo Não vão à padaria portuguesa Pronto Porque o José Dio Quintela É um negacionista Da mão humana No aquecimento global Portanto Ele que se lixe É o que eu tenho a dizer Não é porque o patrão Diz que se pudesse Pagava menos Aos empregados É por causa disto Do aquecimento global É porque ele quer Que a gente esteja A viver na Atlântida Temos que fazer Uma edição extra Do PCB Em que o Guilherme Só faz os seus Gríveis políticos Sim Política e no céu da boca Nós já fizemos Um mais ou menos Sobre o efeito Trump No wrestling Pois foi Linda McMahon Acabada de chegar Ao Senado Foi por acaso Muito bom Adorei esta edição Podem ouvir esta edição Do PCB E todas as edições Que fizemos Incluindo aquela Que o Guilherme está a falar Agora DavidVarcis.net Barra pontapé No céu da boca Podem-se subscrever No iTunes No Google Play E se tiverem a usar Algum serviço de podcast Em que querem subscrever Lá o PCB Mas não o encontram Digam Que é para eu conseguir Pôr lá o podcast Que assim A vossa ajuda Lá está Ajuda-me A saber o que é Que se passa com isso Ou então Se preferirem Podem ir ouvir O Wrestling.pt Podem ouvir No canal do Smartdown Deixem comentários por lá Deixem a vossa subscrição O vosso like A vossa felicidade 10 mil euros Deixem por lá Tudo isso E no fundo Sejam felizes Nelson Muito obrigado Pelo teu tempo E pela tua disponibilidade Espero que tenhas gostado Desta conversa Eu diverti-me imenso E a todos Não sei se queres dizer adeus Queres dizer adeus? É obrigado eu E Foi É pá Vou fazer um caso Aqui também Isto foi brutal Ai pois é Brutal meu E a vocês todos Obrigado por terem ouvido Beijinhos Abraços E até para a semana Onde provavelmente Iremos fazer A previsão Da Wrestlemania Ponta pé No céu da boca Boca